Magávaro Eu fui balançado, eu me apaixonei Tu és minha casa, tu és meu aconchego Minha cama, minha rede, tu és o meu berço Porque no tempo de menino fui me balançar Eu te agradeço e agora eu vou cantar Macaparana, que cidade linda Tu és os olhos da menina Mas linda de toda região, por isso eu canto com emoção Macaparana, não és ilusão Te abraço de coração Para sempre vou te amar Enquanto eu viver Macaparana, minha terra, eu sou o teu filho Tu és minha mãe Nos teus taços, no teu colo Eu fui balançado, eu me apaixonei Tu és minha casa, tu és meu aconchego Minha cama, minha rede, tu és o meu berço Porque no tempo de menino fui me balançar Eu te agradeço e agora eu vou cantar Macaparana, que cidade linda Tu és os olhos da menina Mas linda de toda região, por isso eu canto com emoção Macaparana, não és ilusão Te abraço de coração Para sempre vou te amar Enquanto eu viver Música 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 Ô terra amada Eu sou da fazenda caiana Gosto de macaparana Minha terra é meu lugar Sou vaqueiro apaixonado Amo a vida ligado É nela que eu vou ficar Macaparana me esquenta Terra que se apresenta O pivô da região Um poço cumprido eu conheço Pagou a grande agradeço O carinho da multidão De pirauá você já viu Terra que faz muito frio Lugar bom de se morar Terra que a gente venera Veja que serra tão bela Você vai se apaixonar Alô Macaparana Alô Macaparana Ô terra amada Ô terra amada e querida Onde eu passo a minha vida Junto com a multidão Macaparana Macaparana me esquenta Macaparana me esquenta Terra que se apresenta O pivô da região Eu levanto Acordo cedo Sou vaqueiro e não tenho medo Amo essa profissão Macaparana joia rara Onde você se depara Com o carinho da multidão Sou da fazenda caiana Gosto de Macaparana Minha terra é meu lugar Sou vaqueiro apaixonado Amo a vida de gato É nela que eu vou ficar Alô Macaparana Arranca Arranca a capa e manda Boa! Minha vida na fazenda Sempre foi atarevada Gado no burral Coitada bezerrada Desleito a vacaria Capim para a boiada Eu boto a sela no cavalo E vou correr nas vaquejadas Derrubando o boi Na frente da vaqueirama Levanto a torcida Me aplaudo me dando calma Nessa vida que nasci Nela vou continuar Eu corro vaquejada Só puxo pra derrubar Vaquejada é esporte Tem que ter um bom vaqueiro Eu fico em primeiro lugar Eu ganho pro ano inteiro Na vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sempre chego primeiro Na vida de vaqueiro Na vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vaquejada é esporte Eu sou atleta Eu sou ligeiro Oh vida que eu amo E minha vida na fazenda Sempre foi atarefada Um gado no curral Coitada bezerrada Desleito a vacaria Capim para a boiada Eu boto a sela no cavalo E vou correr nas vaquejadas Derrubando o boi Na frente da vaqueirama Sacudo a torcida Me aplaudo Me dando fama Nessa vida que eu nasci Nela vou continuar Eu corro vaquejada Só puxo pra derrubar Vaquejada é esporte Tem que ter um bom vaqueiro Eu fico em primeiro lugar Eu ganho pro ano inteiro Na vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sempre chego primeiro Na vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Vaquejada é esporte Eu sou atleta Eu sou ligeiro Vida de vaqueiro Oh vida que eu amo Verde de vaqueiro Arrago Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Música 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 Música